Música É muita coragem sua enfrentar um general marido Agora já é tarde demais Então eu tô vendo, fiquem juntos Hora de ver uma estrela cair Deixa comigo Muralha de lição Vai terminar antes de você piscar Arrependa-se agora de suas tolices Eu ainda não perdi mais O que? Você vai perder Fiquem juntos Tão tempo e poder dos cavaleiros de onde Deixa comigo Foi só um arranhão Não ouve Isso é só terminar antes de você piscar Arrependa-se agora de suas tolices Isso é fácil demais Agora já é tarde demais Eu ainda não terminei a própria justiça O que houve? O que houve? Toga! Fiquem juntos! Vou esmagá-lo! Seu idiota O que houve? Hora de virar poeira cósmica O que? O que? O que houve? O que houve? Vou te derrotar! Muralhas de cristão O que? Justiça divina! É bom que saiba que eu sempre quis enfrentar você Seu idiota! Juntos somos mais fortes Como? Foi só um arranhão Você irá se arrepender de ter conhecido um deus O que? Tudo isso! Não tem ninguém que saiba Pode deixar que eu cuido dessa criatura Muito lento É bom que saiba que eu sempre quis enfrentar você Não pense que pode me derrotar facilmente Um general